Vamos então a consagração do líder? Bora, bora, bora. Vamos lá, da dupla vencedora, um de vocês vai ficar com a liderança e o outro vai levar 20 mil reais pra usar no app ou no site do Mercado Livre. E vocês vão decidir isso em consenso, como já é uma tradição no BBB. Não pode ser na sorte, tem que ser no consenso. Então, o que vocês decidem? Quem é o líder e quem fica com os 20 mil reais? Cara, se você gosta do plaquete sem, pode ficar cagado. Não, mas eu quero ser o líder, mano. Tadeu, a gente já brigou, vou ser sincero com o senhor. Nem no paroim para o Tadeu. Nem no paroim para o Tadeu. Vocês tiram paroim para nós dois, que é a única forma, porque ele não quer. Acabei de falar que não pode ser só. A gente já brigou de manhã quando acabou a prova em relação a isso, depois brigamos de novo, eu falei que não abriu a mão, ele falou que não abriu a mão. Se tiver como ser os dois, massa, se não tiver, aí lascou. Vai ter que ter alguma dinâmica, alguma dinâmica, Tadeu. Vocês precisam chegar a um consenso, vocês precisam de argumentos que levem a um consenso. Isso já aconteceu diversas vezes no BBB, de a gente pedir um consenso, e nunca aconteceu de a dupla não chegar a um consenso. Eu preciso de um consenso, e eu vou dar mais um minuto para vocês. Se vocês não chegarem a uma decisão, nenhum dos dois vai ficar com a liderança, nem com os 20 mil reais. O relógio já está na tela, e vocês têm um minuto a partir de agora. Eu vou falar, eu quero pegar a liderança, eu quero movimentar o game. Tem muita gente que não foi no paredão, precisa ir no paredão. É isso que eu quero fazer, o que você quer fazer? Eu quero pegar a liderança, na última prova de resistência eu dei meu máximo, infelizmente o senhor não me pegou, de coração, eu quero muito ser líder, eu não quero abrir mão dessa liderança. Mas se você puder compreender, eu entendo também o seu lado. E ontem, querendo ou não, foi uma prova que os dois... Só uma pergunta, só uma pergunta. Primeira decisão do líder você toma. A segunda decisão que tiver que tomar, se tiver, você deixa eu tomar por você? Se você entrar em consenso que eu sou líder, sim. Não, consenso não, você deixa eu tomar. Você toma a primeira que é a indicação do líder, você deixa eu tomar a segunda. Desempate? Qualquer... Sim. Empate ou qualquer outra coisa, você deixa eu tomar. Sim, para eu ser líder, sim. Para eu ser líder, sim. Pode ser então, fechado então, tá deu? A segunda decisão dele, se tiver do líder, eu tomo. Eu posso... Não, não, é sobre ele, tipo assim, eu sou líder... Ele é líder, ele vai ser líder, ele vai indicar no paredão... O líder toma as decisões dele. O que vocês podem decidir agora é quem de vocês dois é o líder. Mas a gente desenrola, entendeu? Tá, vai lá. Eu sou líder, eu sou líder e ele... Vai, Tadinho. Tempo encerrado. Obrigado. Então, vou perguntar pela última vez. Quem é o líder? Eu posso ser, irmão? Você? Tá de pé o que a gente falou agora? Tá de pé. Tá de pé então, Tadinho. Beleza, então. Eu quero deixar claro... Que em caso de qualquer outra decisão... Quem vai tomar a decisão é o líder. Sim. Voto de Minerva. Nós não vamos admitir... Que o Guimê consulte o alface para isso no momento da votação. Tá bom. Então, pergunto pela última vez. Quem é o líder? Tadinho, se eu não... Se eu não entrar em consenso com ele, ninguém vai ser, então. Vai passar para outra pessoa, é isso, né? Eu quero ser o líder. É isso. Se a gente não entrar em consenso, vai ser para outra pessoa? Nossa, aí vai ser... Pode ser... Fechado, tá fechado, Tadinho. Fechado. Tá fechado. Caralho. Fechado. Pode ser safado. Não, não. Safado nem flascando. É isso. É isso? Isso. Tadinho, é, mano. Eu não queria, não. É isso. É isso. Muito bem, então. Guimê é o líder da semana. Parabéns, Guimê. Obrigado, obrigado, Tadinho. Obrigado, irmão. Relaxa. É nóis. Obrigado, Tadinho. Obrigado, Brasil. Você não... Não.